Caraca. E aí a gente gravava assim. Eu só ia no estúdio duas vezes por semana, tirando nos últimos dias. Tá, mas tinha convidados também nos outros dias ou só o ao vivo que tinha? Só o ao vivo, só segunda e quinta tinha convidado. E pra escolher esses convidados, você chamava, eles que sugeriam a lista? Eles sugeriam a lista e a gente remanejando, assim, tipo, ah, esse aqui eu tenho bastante intimidade, então vamos botar nesse dia. Esse aqui eu tenho pouca intimidade, então vamos botar nesse dia com mais alguém. Pra ver se some e tal. Pra que a gente conseguisse fazer um programa bem fluido, assim. Sim, e era só ligado à música, os convidados. Só ligado à música, só ligado à música. A Vanessa, a Vanessa, a Vanessa Lopes, por exemplo, que foi uma das últimas participantes, ela, ela não cantava, mas foi apresentar a primeira música dela cantando. Então ela foi lá apresentando. Gente, o negócio dela que viralizou, tadinha, depois a Gabi ele explicou que era um desafio, né, que tinha que fazer alguma coisa ela dançando. É, era um desafio que já tava no roteiro e tal, e ela tinha que criar uma dança, só que a galera pega muito no pé sempre, né. Pega um corte e fica ali, né. É, justamente, justamente. A Gabi, ele cantou bem a música, é uma música muito difícil, e a Vanessa tinha que fazer uma dança praquilo. E como é que você faz uma dança praquilo do lado? Gente, a Gabi, ele canta muito bem. Canta muito bem. Eu acho, eu acho a voz dela, é babá. Foda, é. Essa música é muito difícil, né, então essa música, cantar essa música ali ao vivo ali e tal, na tora, tem que ser corajoso. E ela nem sabia, só chegou na hora ali e falou, vai cantar. Não, ela já sabia cantar a música, a gente passa uma vez ali e tal, eu falei, aí a gente dá uma oportunidade pra pessoa falar se se sente confortável ou não, e aí vai. Aí ela falou, bora. Ela topou. E aí o desafio da Vanessa era criar uma coreografia... Pra aquele momento. Pra aquela música. Só que ela deu azar com a música que a Gabi escolheu, né, que era tenso assim de fazer. Mas assim, era um desafio, só que a galera não vê, né, a galera só quer, tipo assim, ah, vou cornetar. Ah, não, é legal que ela entrou na brincadeira, zoou, se fosse outra pessoa, ia falar, ah, não vou fazer, né. É, não tem como fazer isso aqui não, galera, esquece. A galera é cruel pra caramba. É, a galera é cruel sempre, né. É difícil. Ah, mas é de pessoas específicas, né, que... Exato. Eu assisti o primeiro, que foi com a Manu. Foi com a Manu. Manu primeiro. Foi demais, cara. Foi muito engraçado. Eu dei muita risada. Tipo... Manu Gavasso? É, foi sensacional. A Manu, ela tem uma vibe igual, tipo, a nossa. Não, e é igual... Não, e é igual... Então, é igual... Vocês têm a mesma vibe, né, de zoar. Sim, é verdade. E zoa, assim, tipo, sem expressão, sabe? Daí já obala, né. Tô brincando. O que foi? Não, tô só ouvindo, prestando atenção em vocês. Você tá elogiando. Não, eu tô prestando atenção nos apresentadores. Tô confiando em vocês. Tô super compenetrado aqui. Entendi. Ó, mas é uma super responsabilidade, né. Meu Deus, ao vivo, no, querendo ou não, multishow, né, num horário mega... Mega nove da TV a cabo, assim. É? Então, é muito massa mesmo, assim. Eles confiaram muito em mim, ali. Isso foi muito massa, porque eles deixaram eu não seguir o roteiro deles. Ah, é? Teve isso. É, então, tipo assim, a gente passava um roteiro mais ou menos do que que era. Eu, Vlad e o Luiz, que são... Que é o diretor e o assistente de direção. Eles deixavam eu muito livres, assim. Muito livre. E aí, tipo assim, ó... É, não esquece que você tem que fazer pergunta tal agora. Eles falavam no fone. Aí, eu falava do meu jeito, eu puxava do meu jeito a pergunta, então... Isso era muito massa, porque eu fiquei bem livre. Eu achei que... Eu acho que seguir muito o roteiro, assim, fica meio quadradão, assim. Aham. E aí, eu acho que isso é muito massa. Tanto por isso que podcast hoje é tão... Tão... Tão forte, né. Porque é muito livre. É que você fala qualquer coisa, você não tem muito roteiro. Você... Claro que vocês traçam mais ou menos um... Uma linha. Uma linha do que perguntar. Mas é livre. Eu acho que a galera sentia falta disso. Então, eu senti... Eu senti que isso fez o programa ser mais leve, assim. É, você levou muito pro lado do humor, assim. Você... Você conseguiu trazer... Mostrar isso, né. Coisas que... Que as pessoas não sabiam. É, eu consegui mostrar um lado do Gustavo que... É, eu ia falar isso pra você. Foi ótimo. Porque você mostrou um lado que você não mostra nas redes sociais. Você não mostra em outros lugares. Justamente. Esse foi o ponto principal, assim, de... Vamos ver como é que a galera me aceita... De verdade. O meu jeito. É, o meu jeito. E já te aceitaram muito bem quando você vê a primeira vez. É que não pode, né. Muita gente elogia o episódio que você vê aqui. Que foi, tipo, sensacional. Foi muito massa o primeiro dia. E você foi... Se soltando e tal. E deu pra ver isso, tipo, nos ao-vivos ali do TVZ. Foi. Isso foi importante demais. Teve algum convidado que você queria ter levado e não rolou? A Maiara Maraíza. Ah, é verdade. A Maiara Maraíza... A Maiara Maraíza a gente bateu na trava. Só que elas estavam muito corridas com o DVD. E todo mundo pediu a participação delas. Ia ser muito massa. Eu imagino. A gente tá tentando delas aqui também até hoje, tá? É mesmo? Até hoje. Mas a agenda delas tá... Duas piranhas, né? Onde já se viu? Que isso, Gustavo. Pelo amor de Deus. Aí vamos pegar essa parte? Justamente, justamente, justamente. A agenda delas tá tensa. Mas ó, galera, pra vocês ficam pedindo, porque ficam pedindo muito. Imagina. Não é a gente que não quer, tá? Não é a gente que não quer, tá? É, não quer a gente queira. Ai, meu Deus. Não, a agenda delas tá... É insana. Não, a agenda das meninas é insana. A agenda das meninas é insana. Elas são as meninas que mais trabalham. Assim, no sertanejo, disparado. São as artistas que mais trabalham. E eu acho que... Eu sou muito fã delas nesse ponto, assim. Que elas são... Elas ralam, velho. Elas ralam. E agora, nessa temporada, de agora, assim, elas estavam gravando desse novo DVD delas e tal. E por isso tava muito corrido. Então, eu falei uma vez, duas vezes e tal. Aí eu deixei quieto. Porque eu já entendi que ia ser muito corrido pra elas e tal. E que se elas fizessem, elas iam estar se matando pra fazer. Sim. E eu falei, galera, deixa quieto. A gente vê uma outra hora. Uma outra hora vai surgir uma outra oportunidade pra gente fazer alguma coisa junto e tal. E aí foi isso. Mas essas meninas são incríveis. Elas fariam, mas eu preferi... E fit de vocês, hein? Pois é. Depois de Mel de Marte, a gente gravou uma música no DVD delas depois. Que é o DVD... Eu não lembro o nome do DVD, mas foi gravado aqui em São Paulo. Aí a gente gravou lá no Espaço da Média, se não me engano. E aí depois... Faz tempo. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. E aí depois a gente não fez mais nada. Mas a gente já falou uma vez já sobre renovar o feat, assim, sobre renovar a música junto. Ah, tem que renovar. Eu gosto muito delas, de verdade, assim. Essas meninas eu amo de verdade, assim. E eu acho que pra mim seria uma honra trabalhar com elas de novo. E vamos ver se eu acho alguma coisa pro próximo projeto pra elas. Elas também não tinham a data do DVD. Testei. 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 Testei.